Uma energia renovável, limpa e que tem um ótimo retorno econômico para aqueles que podem investir. A energia solar já é uma realidade em diversos países, que investem nessa iniciativa como uma saída para as altas contas de energia elétrica. Em Paraupebas, este serviço começou a ser implantado recentemente e já tem causado impactos positivos para os usuários. Ferdinando de Andrade e João Sepi são os pioneiros dessa ideia no Pará e também em Paraupebas. O pensamento de criar uma empresa que investisse no fornecimento de energia solar começou lá atrás, em 2014, e hoje já se faz presente em diversos municípios do estado. Então eu participei de uns cursos lá em São Paulo, Ferdinando também, meu sócio, e aí nós trouxemos para Belém. E aí nós começamos a sentir que realmente o mercado era propício, era muito, vamos dizer assim, muito amplo para a gente começar a instalar. Ferdinando de Andrade é sócio de João no fornecimento de energia solar. Ele explica de que forma a captação de energia é feita, através dos painéis solares. Então a energia, a gente posiciona os painéis, que vocês viram aí, de maneira que ele fique em uma posição melhor para o sol. E aí essa radiação que essas placas vão captar, elas transformam em corrente contínua, passa no inversor e vira corrente alternada. A energia solar, diferente de outras, oriundas de hidrelétricas ou usinas nucleares, é uma energia limpa, que não agride o meio ambiente e não causa impacto na natureza. Por essa característica, se torna um investimento que traz retorno não só para o cidadão, mas também para o planeta. Justamente essa é a situação, então como você está gerando energia limpa, aí existe uma legislação que tudo que você gera de energia limpa, as concessionárias são obrigadas a te devolver. Por isso que tem esse processo de compensação. Mas em números, o quanto se economiza ao se instalar o sistema de captação da energia solar? Nessa faixa de 90% a 95%, por quê? Porque as concessionárias ainda cobram o uso de disponibilidade, a taxa mínima, que se for um sistema monofásico tem um valor, bifásico um outro valor e trifásico outro. Essa taxa tem que pagar pelo uso do sistema. E também tem a parte da iluminação pública, basicamente isso. E os impostos que são gerados em cima da energia que ela foi consumida pela concessionária. Quem investiu, já começa a usufruir os frutos da economia de energia, é a Elisabeth de Assis. Ela, que antes pagava mais de 2 mil reais da conta de energia, hoje apresenta nova conta, apenas 200 reais. Em torno de mais ou menos 2 mil a 2,5 mil, quando o verão, que a gente trabalha mais, a minha energia é mais consumida. Então aí é mais ou menos isso, 2 mil de economia por mês. O sistema de energia solar é promissor, mas é necessário desembolsar uma certa quantia em dinheiro para tê-lo. Para se ter uma ideia do valor do investimento, fizemos uma simulação. Uma família de classe média, que paga cerca de 500 a 600 reais de energia, irá precisar pagar em torno de 22 mil reais no sistema de captação solar. Felizmente, Paraupebas é uma das cidades que possui maior incidência solar do estado. Uma característica que a torna perfeita para a captação dessa energia solar. Então, desde lá a gente já está o quê? Nós já estamos há 4 anos praticamente, né, instalando. E nós somos os maiores instaladores aqui no Pará de energia solar, graças a Deus. Olhe o meu caminho. Obrigado.